Estamos falando agora sobre acidentes de trânsito, viu gente? Porque diariamente acidentes de trânsito são registrados aqui em Três Lagoas. Ontem não foi diferente, ontem à tarde a nossa equipe inclusive flagrou o momento em que um homem, gente, caiu de uma motocicleta. Na hora do acidente, caía uma chuva leve que deixou o asfalto molhado e pode ter contribuído com a batida entre o veículo que vinha pela Eumano Soares e a moto que seguia sentido bairro pela Capitão Olinto Mancini. O carro não chegou a invadir a preferencial, mas por ter ameaçado atravessar, foi o suficiente para assustar o motociclista que perdeu o controle e chegou a bater de raspão na frente do Ford Fiesta antes de cair. Nossa equipe que passava pelo local e por coincidência acabou flagrando o momento em que o motociclista foi lançado ao chão. Olha a imagem. O homem de 62 anos foi atendido pelos socorristas do Corpo de Bombeiros, que também foi acionada pela nossa equipe, e consciente foi levado para o hospital. Tchau.